Olá moçada, bom dia! Hoje 28 de outubro, ó, os assassinos aqui, ó, preparando já os porquinhos já pra matança, aí ó, ó, no lado esquerdo tem o matador Edinho, aí ó, matador Bal, ali ó, quer dizer, quem que é o... Cruel, Cruel, não, é o ingrato, é o Botafogo, aí ó, ó, o Carlão, ó, ó, a equipe nossa que a gente vai começar lá fazer a matança, aí É, olha os bichinhos que vai rodar, aí, ó, essa porcona ainda não é dessa vez ainda, ó, olha o tamanho da criança, ó, tem uns 200 quilos, olha lá os bichinhos ali, ó Ó, ó, como que tá bonito os bichão, hein, ó, já vão pros preparativos já pras festas do final de ano, hein, como esse aqui tá pequenininho aqui ainda, ó, esse aqui ainda ganhou uma sobrevida ainda Mas o que vai rodar hoje são esses aqui, ó, esses cinco aqui, beleza? Olá moçada, a linha de produção, ó, aqui é o departamento de limpeza, ó, limpeza, primeiros cuidadosos, esse aqui é a linha da... do foguista, ó o foguista aqui, ó, ó, ali, ó, a parte já do acabamento ali, ó, Essa é a nossa linha de produção, hein, ó, olha lá, ó, os arubus, os urubuzada vindo comer aí o resto da porcada, ó, ó Olha, tem uns carcará direito, ó, ó, na natureza nada se perde, hein, ó Ó, hoje a gente já teve a presença aqui do nosso amigo Carlão, e aí, Carlão? Tudo bem? Aí, ó, tá subidão, hein? Opa! E aí? Vamos retomar... A visita no pesquisa? Aí sim, hein, ó Hoje não deu tempo pra pescar que a gente tava dando um jeito na porcada, hein, porcada já pro final do ano Matamos aí cinco leitãozinhos já, deixar no esquema pra final do ano, né E, ó, mostrando aqui que na natureza nada se perde, hein, ó Alimentando aí a urubuzada Os carcaré Olha como que tá a represa lá, ó Valeu, moçada É isso aí Aí, moçada, ó Começamos a atividade sete e meia, agora onze horas, ó Já tem quatro bichinhos já, ó, cinco Já preparado já pra sucessividade no final do ano, ó Chegou mais integrante aqui, ó, o Elias aqui, ó Olha, o matador Olha, ó Missão dada, missão cumprida, né Olha, Edinho É nóis Vamos junto, ó Os outros, o restante da equipe tá meio, meio disperso, mas é isso aí Tchau, obrigado Aí você deixa o cara lá, viu Olá, moçada, ó Tamo aqui no picamento aqui, ó Pra fazer o sarapatel, ó Todos os miúdos dos porquinhos, ó Chegaram aqui dois ilustres aqui que tão ajudando a gente Fala, cardão Fala aí, tudo bem? Então Então É isso aí, ó Então, entende? Tem até o motoboy É, não, não, não Tão falando com você ainda, né Depois você joga Tá, depois vai Então Então, então Então é isso aí, ó Fala alguma coisa, caramba Então, vamos tomar um chavizinho Então tá bom Olha lá, olha lá, ó Olha o motoboy Elias, olha aí, ó Olha aí, ó Só no picamento aí dos miúdos ali, ó Tô, tô Aí, ó Tão fazendo um fritamento aqui de uma linguiçinha Pra fazer um tiragosto pro almoço, aí, ó Ó A carninha de sol aqui, ó Só tirando o sol Olha só Que beleza que tá isso aqui, ó Sarapatel É isso aí, moçada Por enquanto é só Vem pro pão, mortadeira Tchau, obrigado Olha lá, moçada, ó Olha só A qualidade do Sarapatel, hein, ó A quantia O tamanho do panelão Olha o nosso amigo aqui, o Edinho, aqui, ó Aí, ó Tamo aí fazendo um arrozinho pra lá, isso aí, ó Demorou Vem pro pão, mortadeira Olha Aí, ó Aí, ó O carnão tá me ajudando, aí, ó Ó, ó, ó Aí, sim, ó Ó o nosso amigo aqui, ó O bão, aí, ó Aí, ó Só Só juntando as forças, ó Pra todo mundo ajudar, aí, ó Tá fazendo só lavação E aqui, o Botoboy, aqui, ó Hein? Ele vai fazer a entrega depois, ó E é desse jeito que funciona aqui o O projeto, hein É desse modelão É desse modelão, ó Isso aqui vai ficar bom até O porquinho falar assim Que bom Ó Isso aqui sobrou aqui um pouquinho, ó Vamos fazer a misturinha pro cachorro E é desse jeito Tchau, obrigado Só tô Como tá, como tá ficando Ó Ó Comigo, você vai Como tá se num dedo no cu É É É Pai ll